do Tribuna Livre, minha gente, eu dei a primeira dica, meu caro Aron, falei que tinha no escritório. Isso daqui, que tem dentro desse livro valendo cem reais, é uma coisa, minha gente, que é muito importante para transmitir conhecimento. Olha só que dica mais importante, tem na escola, é importante para transmitir conhecimento. Eu quero dar esses cem reais nessa segunda-feira para o meu telespectador, é o primeiro a gente vai colocar fácil, você quer dica mais importante que isso? E eu ficarei muito feliz e alegre se aqui dentro desse baú que eu tenho hoje, eu ter alguém que acertar para ganhar os cem reais e eu farei o uso para transmitir o conhecimento daqui para você. O que é que eu tenho aqui, minha gente? Bom dia, quem fala? Oi, Bruno, tudo bem? Olá, quem fala? Tudo bem? Ainda bem que eu falei contigo, eu sou tua admiradora, tua fã, eu de vocês todas aí. Que coisa boa, como é que é o seu nome? Eu te juro. Oi? Como é que é o seu nome? É Joséane de Zaguaribes. Oi, Joséane. Eu ainda vou cantar aí contigo. Que assim, ó. Que? Era um dia tão triste quando ela chegou. Quando ela partiu. Trazinha no rosto as marcas. Que o sol queimou. Eita, rapaz. Disse que estava cansada de lugar para ficar. Eita, tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Disse pode entrar. Ô, rapaz, sei lá. Ô, se a senhora... Se me conhecesse, ele me falou. Seu passado de aventura. Onde ela passou. A senhora canta bem mesmo, ó. Tá convocada para... Eu vou fazer aula de canto. Escuta só. Tá convocada para uma sexta-feira cantar comigo. Até o pessoal da produção vai pegar o telefone da senhora para uma sexta-feira cantar comigo. Eu quero que a senhora me diga. Eu quero que a senhora me diga o que é que eu tenho aqui dentro desse baú para a senhora ganhar os 100 reais hoje. Eita. Certo. Deixa ver, Bruno. Só tem as três dicas. Me reflete as outras duas, por favor. Eu falei que é algo que a cada dia... Escuta só. Esquece a TV nesse instante. Escuta só o telefone para não ter retorno. Eu falei que é algo... Eu falei que é algo que está a cada dia mais difícil de ser encontrado. Pronto. É algo que tem muito em... Tem escritório. Tem também nas escolas. E é algo que transmite conhecimento. São as três dicas que eu posso dar para a senhora. Certo. É um livro. Um livro. É um livro? Não sei. Será? Sim. Um livro. Aí quem vai dizer é a senhora. A opinião é da senhora. O que é que eu... Valendo os 100 reais, olha. A senhora tem duas opções agora. Eu estou passando fome, Bruno. Eu ainda estou desempregada. Eu estou passando fome. Ô, rapaz. Eu te juro. Eu juro por Jesus. A senhora tem experiência com o quê? A senhora tem experiência com o quê? Bruno, assim... Eu ainda sou virgem. Eu ainda sou uma moça com 50 anos. Honra. E sou virgem ainda. E outra... Assim, é porque minha mãe me guardou muito dentro de casa. Ela tinha medo dos perigos de um... Eu fui criada como uma princesa. Como a Cinderela criada no castelo. Era eu. Minha mãe me dava de tudo. A senhora nunca trabalhou na vida? Nunca. E eu cuidei da minha mãe, de manhinha. Até o fim, ela morreu com cuidado em mim, Bruno. Aí hoje eu estou aqui dentro da minha casa, que manhinha deixou a casa. Mas eu sou recebida por sua família. Não dá, Bruno. Aí falta na comida. Olha... Eu não sou casada, não, porque eu sou uma virgem. Mora sozinha. A senhora não pode dizer nem que é virgem, né, Bruno? A senhora mora sozinha. Eu sou uma virgem, sozinha, com Jesus e com a senhora. Ó, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Só me escuta. Oi. Eu sou uma virgem. Daiana, quando... Eu nunca tive homem nenhum, Bruno. Eu sou tão de respeito. Se tu vê, eu só vivo na... Eu gosto da igreja. Eu tenho 50 anos. Escuta só. Agora eu sou bonita e tenho que ter cuidado desse bicho nojento. É verdade. Tem que se resguardar mesmo. Escuta só. Pega o telefone dela, por gentileza, Daiana. Quando terminar essa chamada, pega o telefone dela, que eu queria conhecer um pouco mais sobre a história dela. Até mostrar aqui, fazer uma matéria sobre a história dela e tal, e ver como é que a gente poderia ajudar. Pega o telefone dela. Quanto ao que tem aqui dentro agora? Eu vou abrir agora o que tem aqui dentro do baú do Bruno, do Tribuna Livre. O que tem dentro do tribuna, do baú do Tribuna Livre da TV Arapuã. Eu vou abrir valendo 100 reais. Se ela acertou, ela ganha 100 reais agora. Acertou. Olha, eu vou abrir, eu vou abrir. Eu vou mostrar à senhora o que tem aqui dentro. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Ganhou os 100 reais. Ganhou os 100 reais. Fique na linha. É um livro que eu tenho aqui. Eu comprei esse livro no final de semana, Café com Deus Pai. É um devocional que traz a leitura da palavra de todos os dias. Então, é esse livro que eu tenho aqui para vocês. Era o que tinha dentro do baú hoje. Ela ganhou os 100 reais. Fique na linha. Passa o telefone da senhora para a nossa produção. Eu quero, inclusive, conhecer um pouco mais sobre a sua história. Saber como é que podemos ajudar a senhora nessa sua história que passa a ser, claro, uma história interessante. Ganhou 100 reais por ter participado e acertado o que tem dentro do baú hoje. Eu vou apagar um intervalo de um minuto. Não sai daí que eu volto já. É rapidão. É o livro, é o gente, é o programa da gente, é a cara da Paraíba. É o livro, 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 é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto